A análise de impacto regulatório prevê uma etapa após a aprovação da norma para avaliar se os objetivos inicialmente propostos foram alcançados. É a avaliação de resultado regulatório. Olá, eu sou Renato Eduardo e sou especialista em regulação da ANEL. Esse é o terceiro vídeo de uma série de cinco vídeos que faremos sobre o tema da análise de impacto regulatório, ou AIR. Para assistir aos outros vídeos, clique no link que está aparecendo na sua tela. Aproveite também para clicar no logo da ANEL e se inscrever no nosso canal. Nos vídeos anteriores, explicamos como a AIR é importante na construção de um regulamento. Ela ajuda o regulador a avaliar soluções para um problema, levantando os benefícios previstos, os custos envolvidos e os riscos de cada opção. Nós vimos também como a AIR acontece no processo decisório da agência e como ela tem ajudado a ANEL a desenvolver regulamentos que atendam com equilíbrio às necessidades da sociedade. Hoje, o assunto é a última etapa do processo, a avaliação de resultado regulatório, ou ARR. Ela deve ser realizada em prazo determinado pela própria norma. Em geral, três anos após a aprovação pela diretoria colegiada da ANEL. A ARR serve para medir se os objetivos inicialmente traçados foram alcançados. Também serve para avaliar os impactos no mercado e na sociedade após a entrada em vigência da norma. Na ANEL, a ARR é feita por meio de um relatório detalhado com os resultados obtidos da regulamentação. Esse relatório não precisa ser submetido à audiência pública ou apreciação da diretoria colegiada da agência. Mas isto pode ocorrer se a área técnica assim entender. Não exatamente. A ARR é um instrumento para avaliação da norma adotada ou alterada. Ou seja, o que se pretende compreender é se as medidas tomadas surtiram os efeitos desejados. Isso pode, inclusive, ajudar em análises futuras. Se a ARR concluir que não é necessário alterar a norma, o seu resultado é juntado ao processo original para ser usado em eventual revisão futura. Quando a área técnica conclui que a norma deve ser revista, ela inclui na agenda regulatória novo prazo para o estudo, iniciando novamente o processo regulatório. Existem, sim. São eles. Quando se tratar de um ato de natureza administrativa, quando o ato é voltado à correção de erro material, no caso de atos que visam consolidar outros atos normativos, desde que não haja alteração de mérito, no caso de atos voltados a adequações de texto e referências, desde que não haja alteração de mérito, e para atos de evidente baixo impacto. No bienio 2019-2020, as avaliações de resultado regulatório serão incluídas na agenda regulatória, instrumento que prevê os principais temas em estudo na agência. Se você não conhece a agenda regulatória, entre no nosso site e conheça mais esse instrumento de transparência. Nesse vídeo, você conheceu a ARR, a etapa final da análise de impacto regulatório. Se você gostou desse vídeo, dê um like pra gente. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório pelo e-mail comissãoair.gov.br. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância da criação de uma Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório como a que temos aqui na NEO. Até lá! Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório Apoio à Análise de Impacto Regulatório